Oi gente, eu sou a Regina e você está no canal Te Conto Um Pouco de Tudo com Regina Heringer. Hoje nós vamos falar sobre mistério. Hoje o tema é Triângulo das Bermudas. Você já conhece? Ouviu falar? Vamos lá? Centenas de aviões e navios desapareceram entre o arquipélago das Bermudas, o estado da Flórida nos Estados Unidos e a cidade de San Juan em Porto Rico. Conhecida como Triângulo das Bermudas, a região do Mar do Caribe é palco de muita dúvida e teorias da conspiração. O bafafá foi tão sério que vários cientistas decidiram começar a tentar entender o que acontecia na área. Caso famoso Um dos casos mais emblemáticos de desaparecimento no Triângulo das Bermudas é o documentado como Voo 19. Em dezembro de 1945, uma esquadrilha de cinco aviões torpedeiros saiu da base aeronaval de Fort Lauderdale, Estados Unidos, para o último treino antes da formatura dos cadetes. No total, eram 14 pessoas entre pilotos, radiooperadores e artilheiros faziam parte do esquadrão. Pouco mais de uma hora depois da decolagem, o comandante da operação informou à base que eles estavam perdidos. Logo, ficou impossível fazer contato e visualizar a posição do esquadrão. Foi organizada então uma missão de busca que enviou outros dois aviões para o local do último contato. Mas a aeronave e os tripulantes também desapareceram. Mais tarde, um avião DC-3 Flight NC-16002, saindo de San Juan, em Porto Rico, rumo a Flórida, Estados Unidos, avisa a Torre de Miami que está a cerca de 80 quilômetros de distância. A aeronave nunca chegou ao seu destino e sumiu com seus 32 passageiros a bordo. Já em 1951, um avião cargueiro C-124, da Força Aérea Americana, considerado um dos maiores modelos de cargas do mundo, simplesmente sumiu dos radares ao sobrevoar o Triângulo das Bermudas. Teorias Para alguns cientistas, o culpado pelo desaparecimento é o gás metano. A teoria é de que o gás está preso na forma de hidrato gasoso no subsolo oceânico da região. Com o movimento das placas tectônicas, a mudança na pressão e na temperatura transformaria e liberaria vapor. Uma vez na atmosfera, a substância poderia causar uma explosão em contato com uma simples faísca nos motores dos aviões. Mas a teoria mais cientificamente plausível, contudo, é a teoria que envolve as nuvens em formato hexagonal. Com a capacidade de vir e ir sem deixar rastros, essas formações são responsáveis por causar verdadeiras bombas de ar. Essas explosões geram ventos de até 275 km por hora, velocidade comparada com a dos furacões de categoria 5. Quando atingem o oceano, essas rajadas de ar ainda têm a capacidade de criar ondas gigantescas, fenômenos mais do que suficientes para derrubar voos e afundar navios. Fato é que muita gente ainda fica tensa quando precisa sobrevoar a região. Afinal, a explicação meteorológica, mesmo que potencialmente verdadeira, ainda não trouxe nenhuma solução para os desaparecimentos. E é isso aí, esse foi o caso misterioso de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e inscreva-se no canal para dar uma força para o canal. Te conto um pouco de tudo com Regina Heringer. Eu volto na próxima playlist. Até lá!